Música Mais de 4 milhões de pessoas não concluíram educação básica no estado do Rio. Esse foi o número apresentado pelo deputado Flávio Serafini durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj. A reunião desta quinta-feira discutiu a educação básica no plano estadual de educação. De acordo com o parlamentar, o Rio de Janeiro não criou políticas públicas para garantir o direito à educação. Além disso, o atraso para aprovar o plano fez com que o Rio de Janeiro ficasse desatualizado em relação aos demais estados. O Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais de educação são o principal instrumento de planejamento da educação brasileira. O Rio de Janeiro, infelizmente, está há anos atrasado com o seu plano estadual de educação. Hoje é o único estado do Brasil que não tem um plano estadual de educação em vigor e a gente precisa votá-lo para que a gente tenha metas a serem perseguidas de melhoria da qualidade, universalização do acesso, de inclusão, de melhorias das condições. Ainda mais num estado em que tem trocas permanentes de secretário, é fundamental que a gente tenha um documento que dê educação, caráter de política de estado. Uma referência em que todos têm que seguir. A deputada Marta Rocha demonstrou preocupação em relação aos impactos na educação por conta da pandemia. E acompanhei de perto o que representou a pandemia para os alunos da rede pública. Isso se repercutiu tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Acho que o traço maior da desigualdade social se deu exatamente na área da educação. Eu poderia dizer que três dias depois de decretado isolamento, a rede privada iniciou suas aulas de ensino remoto e imediatamente a gente assistia os adolescentes, as crianças, assistindo aula em casa com todos os recursos da tecnologia e do apoio familiar. Na rede pública isso não aconteceu. Agravado, inclusive, que essas crianças e adolescentes não tinham qualquer apoio tecnológico e também muitas delas em situação de insegurança alimentar, que não foi imediatamente suprida pela área da educação, seja do estado ou dos municípios. A alta rotatividade na Secretaria de Educação do Estado, a desigualdade entre a rede pública e a rede privada durante a pandemia e a implementação do novo ensino médio foram destacadas pelos membros da comissão. Desafio do financiamento, desafio da inclusão, desafio da revisão da reforma do ensino médio, desafio do atendimento a crianças de 0 a 3, quem sabe no Rio de Janeiro, esse é o ano do centenário do Dacir Ribeiro, quem sabe voltar a sonhar com uma proposta de educação integral no ensino fundamental. Então os desafios não são poucos. Eu quero ressaltar que desde o COED, que é o Congresso Estadual de Educação, de onde surge esse plano até hoje, algumas coisas importantes aconteceram pelo meio do caminho e na votação do plano a Assembleia vai ter que levar isso em conta. A pandemia é uma delas. Enfim, o novo Fundeb é outra questão, a reforma do ensino médio é outra. Então assim, a Assembleia tem que ter muito cuidado, acho que a matéria não será votada esse ano ainda, mas é iniciar os debates agora. para em 2023 a Assembleia botar um projeto, um plano bem estruturado, compreendendo que ele vai ser meramente transitório, já pode ser um salto razoável nesse esforço de planejamento da educação no nosso Estado. E aí Legenda Adriana Zanotto